E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marquinho do Sítio Santo Cecília. O nosso vídeo de hoje vai ser como está ficando a baia das polonesas e das bramas. Um pedido que eu quero fazer para vocês, comentem aí nesse vídeo o que vocês mais gostam de ver aqui no canal, beleza? Se não for inscrito ainda, se inscreva. Se já é inscrito, muito obrigado. Então bora ver a bicharada. Aqui temos a baia dos poloneses prata. Dois galos e seis galinhas. Tem duas galinhas que são mais velhas. E o resto são frangas. E saíram daqui. Esse galo não é o pai delas, o galo que está lá. Ele é o outro irmão do grupo. O pai delas ficou bravo e eu acabei vendendo. Tem o laciado muito bonito. Topete grande da Semi. Só aquele macho ali que tem o topete um pouco pequeno. Nas outras tem um topete muito bonito também. E o laciado caprichado também. E aqui ficou a baia dos light. As três galinhas que eu já tinha mesmo. O galo, o clodoaldo. E tem dois frangos lá no canto. Eu acho que os dois são machos. E eu deixei para ver se eles saem com a crista e a cor melhor do que esse galo. Já que eu não consigo comprar. Aqui na região ninguém tem. Tem que ir longe buscar. O combustível está caro. Então vai ficar esse galo por enquanto. E a hora que um dos frangos lá crescer. Se ficar melhor. Aí eu vou deixar no lugar do galo. Eu já coloquei aqui para se acostumar. Caso não seja dois machos. Seja uma fêmea também. Daí vai ficar. E se deixar para pôr adulto junto. Acaba brigando. Então. Eu já coloquei desde já. Para se acostumar. Essa galinha é bem bonitona. Então. Essa baia aqui é a baia do galo azul. Do azulão. Aqui também entrou três frangos. Eu acho que é dois machos e uma fêmea. Eles muito provavelmente são filhos da motred. E eu vou deixar um deles aí para a galo. Para fazer baia com ela. E as duas galinhas azul que a gente já tem mesmo. Olha lá. Está fugindo. Larguei o portão aberto. Que estão fugindo. Mas já vou buscar eles de volta. Aqui está a baia dos camurça. O outro frango que estava aqui. Acabou que deu briga com o galo. O galo bateu nele. Aí eu tirei. Então ficou só o décio. E as cinco frangas. Então agora ficou caprichado. Eu não sei. Eu não consigo colocar um bebedouro automático. Aqui ainda por enquanto. E uso esse tipo de bebedouro. E eles acabam fazendo muita bagunça. Se você deixa ele mais alto. Eles acabam derrubando toda a água no chão. Você coloca mais baixo. Joga sujeira dentro. Então está aí esse probleminha aí. Para se resolver. Maior que franga bonita. Cada franga uma mais linda que a outra. Eu já falei que essa é a minha baia preferida. Mostra bastante elas. Tem dia que eu fico aqui de bruçado na beira. Na beira da parede. Só admirando elas. Muito bonitas. E aqui ficou a baia dos Dark. Aqui é onde estavam as frangas em gigante. Aí entrou uma franga Brahma Dark aqui. Que é filha dessas de mim aqui. E aquele frango lá. Estou deixando para galo reserva. Combinou bem. Ninguém bateu em ninguém também. E deu certo. Ficou bonitinho aí. Olha lá. O frango. Ele tem a morfologia bem bonita. O pé bem amarelinho. A crista. Acho que vai ser um pouco alto. E não sei. Talvez a marcação da cor. Não sei como vai ficar. O galo também é assim. Porque ele está na muda de penas ainda. Ainda não está 100% bonitão. E as duas galinhas de cada canto. São as duas mais velhas. São menorzinhas. E são galinhas bem velhinhas já. Isso é. Os Dark. Aqui na mesma baia de sempre. Os pretos de topete branco. Ficaram quatro galinhas. O galo e um frango. O galo. Aqui estava o frango Brahma Dark. E o frango acabou beliscando o topete dele. Então está. Está careca. Mas logo já cresce o topete de novo. Ele estava na muda de penas também. Soltando os canhão novo das penas. E acabou que o frango beliscou. Então está aqui as franguinhas. O topete bastante. Topete branco. Bem bonitas as frangas aí. Aquele frango lá. O topete dele ficou meio pequeno. Mas ele está aí de reserva. Eu tenho vontade. Futuramente. Comprar ovos. Lá da menina. Lá do topete de rosa. Que ela tem uns pretos de topete branco. Lá com o topete bem branco mesmo. Então daí usaria para. Para mexer na genética. E evitar um pouco a consanguinidade. E tentar. Ter um topete mais branco ainda. Parece uma rosa. Os topetes delas. Vou pôr uma foto aí. Da rosa branca. Para vocês verem. Olha lá. E aqui está. A super baia. De Brahma Buff. Tem quatro galinhas aqui. Mais aquela franga nova. Aí tem duas frangas. Mais nova um pouco. E esse frango. Que eu vou deixar ele. Para galo reserva. Aquele pneu lá. Eu vou virar ele para cima. Para arrumar o ninho. Que eu acabei de. Limpar aqui ontem. Como eu falei. Está aguardando a chegada da cama nova. Para eu poder pôr. E eu acredito que dois. Três dias aí. Que ficar sem cama. Não vai. Ter problema de dar calo. No pé. Nem nada disso. Deu certo. Eles ficavam na outra baia lá. Afastada. Do criatório. Que é onde fica as outras baias. Aí trouxe para cá. E de vez em quando. Eu tenho um beliscão. Ou outro. Mas. Combinou bem. Aquela galinha lá. É muito bonita demais. As duas na verdade. Todas na verdade. Eu gosto de tudo. É muito bonito demais. Olha ela. Esse frango. Ele vai ficar com a cor. Que eu acho mais legal. Uma cor mais escura. Aquela ali. É a Golden. Que eu chamo ela de Golden. Já chamei de outro não. Que veio da compra de ovos do Mario Salviato. Quando ela nasceu em Tinti. A gente falava. Ah. Esse é mistiço. Não sei o que. E deu boa. Aquela lá também. Muita pé no pé. Umas galinhas grandes. Tanto em volume de corpo. Quanto em peso também. Olha essa daqui. Olha a largura dessa galinha. Olha o laceado do pescoço dela. Certinho. Tem outros detalhes a se aperfeiçoar. Mas. Tá bonito o laceado. É isso aí. Esses são os buffs. Aqui estão as douradas. Elas estão na muda de penas ainda. Tá acabando de. Soltar os canhão. Das novas penas. E acabando de formar. O galo eu troquei. O outro tava batendo nelas. E por isso que elas ficam agachadinhas. Tavam todas assustadas. Aí eu troquei. Coloquei aquele frango ali. Que é o que tava com o outro camurso. E acabou que ele. Se comportou bem. E não tá. Enchendo o saco. Judiando delas. Então essa ficou sendo a baia dos dourados. As brama perdiz. E o galo mestiço dark com perdiz. Estão fazendo parte do melhoramento genético. Das caipiras. E também dos modelados. Estão na baia separado. Saiu vídeo sobre isso aqui no canal. Vou deixar o link do vídeo na descrição desse vídeo. Então esse foi o vídeo de hoje. Esperam que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.